Desde a última segunda-feira, dia 12, os produtores de leite da região de Machadinho do Oeste estão protestando contra os laticínios, que reduziram em 60 centavos o valor pago pelo litro de leite. Todavia, há na região aproximadamente 8 mil produtores que vendiam o litro do leite por R$ 1,80. E agora, os laticínios, sem aviso prévio, reduziram o valor para R$ 1,20, ou seja, uma perda no valor de R$ 0,60 por litro, causando forte prejuízo aos produtores. Por conta disso, os produtores se reuniram e decidiram bloquear as estradas, evitando que os caminhões leiteiros chegassem até os reservatórios. Contudo, um dos laticínios da cidade de Machadinho do Oeste acionou a polícia militar para desbloquear a estrada de acesso aos tanques. Mas não houve acordo e os produtores se recusaram a liberar a via. Com isso, os ânimos se esquentaram. E, de acordo com as informações, a polícia acabou usando spray de pimenta para dispensar os manifestantes. Há informações também que os militares dispararam tiros de borracha. Esse é o Brasil que nós vive, minha gente! Esse é o Brasil que nós vive! Tô aqui pra vocês, ó! Esse é o Brasil que nós vive! Onde o produtor não tem valor no Brasil! As manifestações é com o objetivo de chamar a atenção dos responsáveis pelos laticínios para negociar, pois, segundo os produtores, os laticínios alegam que, devido à pandemia, as vendas despencaram e não há como segurar o mesmo valor. Hoje, muitas vezes, né?! É, tudo, né? Eu posso te dar um melhor... Porque eu nunca pude passar... Eles estão em golgas, viu?! Devido ània! Em uma tela重要.